Ontem à noite, uma borboleta entrou no meu quarto. Não sei onde essa borboleta estava, ela apareceu no meu quarto, mas antes, ela era uma lagarta, rastejando, feia. Um dia, essa lagarta começou um processo de metamorfose, e, daquela feiura toda, emergiu uma linda borboleta, que começou a voar. Agora, essa borboleta vê tudo de maneira diferente, tudo é novo para ela. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mateus usa o termo reino dos céus, porque Deus, céus, é a origem de onde esse reino vem, esse governo, ou seja, não é um reino da terra, não é um governo da terra, desse sistema. É um reino que vem de Deus, do céu. Então é necessário recomeçar do zero. Os pecadores, quando ouviam essa mensagem, pulavam de alegria. A prostituta, ao ouvir aquela mensagem, ela pensava, eu posso nascer de novo, ignorar tudo o que passou e recomeçar. O publicano, ele pensava, eu posso recomeçar, zerar tudo, e nascer de novo. Nascer de novo. Uma nova natureza com desejos, intenções, vontades, interesses e reações voltadas para o reino dos céus. Um novo propósito, uma nova identidade e uma nova esperança. Só Jesus Cristo faz nascer de novo. Você não produz o novo nascimento em você, você não pode mudar sua própria vida, você não pode mudar o seu coração, você não pode mudar sua própria mente, nem você, nem eu podemos mudar a nós mesmos. O novo nascimento é algo radicalmente novo. Nascer de Deus, não é algo que o homem produz, é algo que vem do céu, é algo sobrenatural, é algo milagroso, é ter um novo coração, é ter uma nova mente, é ter uma nova vida, é ter um novo caráter, é ter novos sonhos, é ter novos gostos, é ter nova esperança, é ter nova família, é ter nova pátria, é ter nova herança. Nascer de novo é um milagre que só o Espírito Santo de Deus pode produzir no seu coração, no meu coração, no nosso coração. O novo nascimento é uma obra exclusiva, soberana, sobrenatural e poderosíssima do Espírito Santo de Deus entrando na sua vida. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, é que você experimenta a salvação, a vida eterna. Essa transformação profunda, radical e decisiva. O novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo que opera o novo nascimento, ele é livre, ele sopra onde quer. De repente, o Espírito Santo sopra sobre um vale de ossos secos e de repente começa a se levantar um exército vivo. E de repente, um Saulo de Tarso, furioso, assassino, derramando o sangue do povo de Deus, o Espírito Santo sopra nele e ele é convertido, ele é transformado. De repente, um Manassés, um monstro, feiticeiro, idólatra, que arruinou e encheu Jerusalém de sangue, o Espírito Santo sopra nele e ele se arrepende e é salvo. De repente, um homem, cheio de demônios, é liberto por Jesus Cristo, engadara e é transformado. De repente, uma prostituta, que tem sete demônios, endemoniada, Jesus Cristo sopra nela o Espírito Santo e ela é liberta, convertida, transformada, Maria Madalena foi transformada na primeira missionária da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo sopra onde quer. E quando ele sopra, ele é irresistível. Ninguém pode resistir à obra do Espírito Santo. O que uma pessoa precisa fazer para nascer de novo é confiar completamente em Jesus Cristo. É confiar que as dores que ele passou, o sangue que ele derramou, faz uma pessoa se tornar uma nova criatura. Quando você crê em Jesus, você entende uma coisa, ele morreu pelos seus pecados, ele morreu a sua morte, para dar a você a vida eterna. Quais são os resultados do novo nascimento? Em João no capítulo 3, no versículo 16, está escrito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê em Jesus, a primeira coisa que acontece é que você foi arrancado da potestade das trevas, você foi tirado do reino das trevas, você foi tirado da condenação eterna, você nunca mais vai perecer, você passou da morte para a vida, você não entra mais em juízo condenatório. Segunda coisa que vai acontecer, você vai receber a garantia da vida eterna. Em João 3, versículo 15, está escrito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode tomar posse hoje, você pode receber a vida eterna agora, nesse momento, receber a segurança e a certeza da vida eterna. Não é se você merece. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna, e isso é novo nascimento. A ordem de Deus é, escolha a vida. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa, e crê em Jesus Cristo, e seja salvo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto, e te dê a paz.